Fala pessoal do youtube gente eu voltei com mais um vídeo pra vocês olha quem tá aqui ó presente o blue ou seja a bola azuis do vídeo anterior que eu mostrei pra vocês olha só quem tá aqui presente e olha só quem tá aqui também ó a caixa do mcdonalds mclunch feliz muito legal e olha só aqui dentro ó os dois azuis como prometi pra vocês eu ia mostrar o vídeo ó dois azuis eu não devia mostrar vocês no sábado que eu tava muito doente e as minhas possibilidades de sair nenhuma tá não teve como aqui ó tá muito muito maneiro aqui a caixinha do mcdonalds eu fui na mcdonalds hoje galera hoje de manhã aí eu peguei esses ônibus e a minha mãe pegou a estrela vou mostrar pra vocês olha aqui gente a estela da mamãe pendurada aqui no espelho olha que legal muito legal gente vocês viram a estela da mamãe pendurada ali no espelho como vocês viram ela comprou porque ela queria estela gente ela gostou das telas era muito bonita para falar a verdade aí ela comprou uma estela para ela gente tá ali ó que duradinha no espelho legal vamos lá vamos abrir essas duas belezas aqui que eu prometi mostrar para vocês aí aqui estão elas vamos tirar do saquinho galera espera um pouquinho voltamos já olhem aqui pessoal os dois azuis ó eu abri eu abri aqui o saquinho como tava dizendo pessoal eu abri o saquinho ali ó aqui ó eles aqui uma maravilha né olha o código do azul olha aqui ó e o outro também eles são três irmãos gêmeos e os idênticos galera olha aqui o código também ó iguais são iguais olha a performance um ao outro e isso aqui também esse aqui foi mais bicudinho eu gostei desse aqui também olha só os três ó vou fazer os três agora os três blus aqui agora sim se chama os azuis se chama os azuis muito bom gente eu vou ficando por aqui com mais um vídeo para vocês aí eu mostrei os dois azuis para vocês e quando tiver possibilidade de fazer mais vídeos do angry birds as minhas coisas do angry birds eu faço e posto aí no canal tchau pessoal até o próximo vídeo tchau gente